Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final de junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é conflito iminente. E o tema de hoje, a crise vindoura. Ao iniciar o tema de hoje, quero apenas lembrar que vivemos dentro do conflito. A profecia da marca da besta de Apocalipse 13, nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Jesus morreu na cruz, o inimigo sabe que foi derrotado, mas luta para levar consigo o maior número de pessoas possível. Sua estratégia é o engano. Quando isso não funciona, ele usa a força. Ele está por trás do decreto que condena a morte os que se recusam a adorar a besta ou receber sua marca. A perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Jesus disse que isso aconteceria até mesmo entre os crentes. A perseguição tem sido comum. Aconteceu na Roma pagã, mas foi especialmente evidente na crueldade da igreja medieval para com os fiéis. A marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. Como as perseguições passadas, seu objetivo é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crenças e de adoração. A profecia indica que a perseguição começará com sanções econômicas. Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha a marca. Qualquer um que se recuse a receber a marca acabará sob um decreto de morte conforme Apocalipse 13, versos 15 e 17. A fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões. Quando parece que o mundo inteiro segue a besta, Apocalipse 13, versos 3, de repente a cena muda e a câmera profética se concentra nos fiéis. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, Apocalipse 14, versos 12. Os fiéis vivem em obediência piedosa. Pela graça, ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. Enquanto o mundo segue a besta, eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, versos 4. Pelo poder de Cristo, triunfam sobre os poderes do inferno dispostos contra eles. Como vimos em lições anteriores, o conflito central entre o bem e o mal é sobre a adoração. A besta usa o engano e quando isso falha, usa a força e a coerção. À medida que nos aproximamos dos perigos dos últimos dias, as tentações do inimigo tornam-se mais fortes e mais decididas. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.